Música 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 E eu vou limpar Eu vou limpar E oelfalo vem tudo mesmo Eu faço tudo Vimenta a cabeça do inimigo Onde são os homens e mulheres? Onde são os homens mais abençoados do Brasil, hein, meu irmão? Eu quero ver essa mal abençoada acima do que eu vou te enlouar, hein? Desse jeito, isso que eu não sei dizer Eu creio que o Senhor está largando as estacas da nossa renda, amém? E se você crê que o Senhor vai pra terra, as estacas da sua renda também De maneira que você vai transformar pra direita, pra esquerda, pra frente e pra trás Você vai declarar comigo, todos que creem vão declarar comigo Eu creio que o Senhor também, amém? Comigo você que vai virar Os Espérito Os Feito Tô todo mundo pra direita e esquerda Tô todo mundo pra direita e esquerda Tô todo mundo pra direita e esquerda